A partir desta quinta-feira, dia 27, a Secretaria de Saúde de Cubatão passa a oferecer a dose de reforço da fase bivalente para todas as pessoas adultas a partir de 18 anos de idade. Para receber o imunizante, é necessário intervalos de 4 meses desde a última ou esquema inicial completo. O diretor de Vigilância à Saúde, Anderson Delana, falou da importância da vacinação e como se imunizar. A importância é a gente imunizar a maioria da nossa população cubatense, por isso que nós abrimos para pessoas acima de 18 anos, para ficarem protegidas, principalmente proteger aquelas pessoas com comorbidades. Vale lembrar que a bivalente é uma vacina diferenciada, é uma vacina que tem a cepa da variante, na qual vai ter essa proteção e o vírus sofre mutação e nisso os especialistas vão realizando, vão produzindo vacina de acordo com a variação. E essa vacina é uma vacina de suma importância e não podemos deixar de se vacinar. Pessoas com mais idade, elas são mais cautelosas e com isso elas procuram um posto de vacinação para vacinar. O que deixa a desejar são nossos jovens de 30, 20 anos que ainda temos baixa adesão. Nós estamos em contato com o Departamento de Atenção à Saúde para poder realizar a busca ativa nas unidades básicas e informar para as pessoas a importância, a conscientização de ter o esquema de vacinação completa. As unidades básicas de saúde onde tem posto de vacinação, tem uma sala de vacinação, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h. E sábado nós temos sempre um itinerante, que vale, é importante ficar atento no site da Prefeitura para poder pegar a informação onde estaremos nos sábados.